É o som do MC Rodolfio, mas dessa vez não tô sozinho Tô com o Coldzilla e com o meu mano DJ Nino Pra todos vida louca Isso é o DJ Alexandre Borges O bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça Ai meu Deus, como é bom ser vida louca De carrão, de motora, o bagulho te impressiona Ela brisa, ela olha, ela brisa que ela chora Só pra andar de navona Ai meu Deus, como é bom ser vida louca Traz bebida, faz gatona, deixa elas malucona Camarote, área, VIP, boladinha, amostra Ai meu Deus, como é bom ser vida louca Final de semana, só aventura Fico também Esse tema lá, passa a lotada, se prepara que hoje tem E nós é de casa pesadão, favorando de carro zero Temos contato da T-35, atelero, camara amarelo Temos de gris, de área VIP, convido na situação Tô com o Mizuno, olha daqui Quem é nesse tempo, então tá na visão É o som do menor Rodolfin, estremecendo o coração do sangue Esse é o Alexandre Borges, faz sucesso carnavinho Relógio Rolex, todo o X, rende rádio, a firma é forte Chego no shopping, ex-gerente, quero sair daqui todo dia Ó, clenço com o balote, chora na mesa Diferença que faz uma grana, tá ligado? É balconista, quanto custa você na minha cama? Tem tempo ruim, disposto e senta, exalando Tinho no rádio, tô disponível, pra falar qual é o plano? Pé no chão, consciente, a viola pra nós atacar Ficamos na agência e saímos de vela até sem placar Cordão de ouro no pescoço, Ferrari dos novos na cintura Qual que é o corre do menino, todos os tipos de perguntar? Se quer saber, eu vou dizer, joga lá no Youtube Aproveita e me faça o favor, compartilha esse vídeo lá no Facebook Nós tá pesado mesmo sim, vou negar pra você Foi a parte de fora, cachorro agora, minha concorrência quer morrer